Saudade 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 do imenso desejo Que a gente perdeu Eu tenho é muita saudade Do tempo em que amei Saudade Saudade Da força que tinham Meus olhos nos teus Eu vivo Mercê das lembranças Depois desse adeus A gente não deve Sofrer Por amor tanto assim Porém Todo amor mesmo breve Eu guardo bem dentro de mim Saudade De cada momento que eu lembro de cor Só Só sabe de amor e Saudade Quem já ficou só Saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Mas não de contigo voltar Eu vivo Sentindo Saudade Eu tenho saudade De amor Eu tenho saudade 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 Mas não de contigo voltar Eu vivo Eu tenho saudade 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 Obrigado.